Você vai ouvir CACU capítulo 143 Oráculos do profeta Cacu Filipe sobre a homossexualidade Oráculos que o profeta Cacu Filipe pronunciou a partir de Catadji, sua aldeia, em 23 de agosto de 2020 Extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único, profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, em cumprimento do clamor de Mateus 25, 6, para a salvação da nossa geração CACU capítulo 143 Oráculos do profeta Cacu Filipe sobre a homossexualidade Oráculos que eu, o profeta Cacu Filipe, prisioneiro até 20 de maio de 2021 por causa do Evangelho de Cristo Pronunciei a partir da minha aldeia, em 23 de agosto de 2020 A todos os homossexuais e lésbicas do mundo inteiro E também a Apple, o gigante da telefonia E computadores Que, devido à homossexualidade, proibiu a minha mensagem nas suas plataformas Por uma carta em janeiro de 2019 Eu não sou um homofóbico Eu sou apenas um pobre porta-voz que apenas transmite uma comissão Tendo toda a terra se tornado Egito com as religiões Em virtude da missão que eu recebi do Anjo e o Cordeiro em 24 de abril de 1993 Eu condenei estas religiões E agora, tendo toda a terra se tornado Sodoma Eu condeno a sodomia em virtude desta mesma missão E mesmo quando eu estarei no meu túmulo Eu condenarei sempre a sodomia Essa coisa odiada por Deus A que vocês chamam de homossexualidade A sodomia é o conjunto de lésbicas, gays, bissexuais, e transexuais Foi através do adultério da serpente com Eva que a sodomia entrou no mundo dos humanos A serpente é a origem e o símbolo da sodomia Mas ela dormiu com Eva Com a meta de se dar uma posteridade sodomita E Caim nasceu E se Deus não tivesse tirado as mãos e os pés da serpente Ela teria ensinado a Eva A sodomia e outras coisas impuras Quando Satanás entrou na serpente para pecar Deus amaldiçoou a serpente Deus não é homofóbico Mas a homossexualidade é uma ruptura com Deus E se morreres na homossexualidade Tu perecerás no inferno como a serpente Não se pode ser santo e homossexual ao mesmo tempo Tu deves resistir à homossexualidade É a tua luta E se a serpente não dormiu com Adão Mas com Eva Tu um homem Tu não deves ser pior do que a serpente Por procurar dormir com Adão Um homossexual pode ser um filho de Deus segundo Jâneses capítulo 7 Mas a homossexualidade permanecerá para sempre uma coisa desprezível Abominável E odiada por Deus A homossexualidade é inimiga de tudo o que Deus criou E quando um país despenaliza ou legaliza a homossexualidade A homossexualidade torna-se o pecado de todos os habitantes desse país Quando um país despenaliza ou legaliza a homossexualidade Então o seu presidente E todos os seus ministros Senadores e deputados São homossexuais Por exemplo Donald Trump Emmanuel Macron Felipe Nussi Cyril Ramaphosa E Alibongó São homossexuais E Angela Merkel E a rainha Elizabeth Inglaterra São lésbicas Quando um país despenaliza ou legaliza a homossexualidade É a bandeira de arco-íris dos homossexuais que flutua sobre a cabeça de cada habitante desse país A homossexualidade não é uma perversão dos homens brancos Porque houve um tempo em que os próprios homens brancos aprisionavam e matavam os homossexuais Sempre existiram homossexuais em todas as sociedades da terra Há ministros Deputados e prefeitos homossexuais em todas as nações da terra Incluindo Israel e as nações árabes E houve um tempo em que exibir a sua homossexualidade na Europa E na América Vos colocaria na prisão Os homossexuais nascem homossexuais Eles não se tornam homossexuais E dizer a um homossexual para deixar de ser homossexual É como dizer a um fumador para deixar de fumar Ele não tem o poder para fazer isso E não há nenhuma cura para isso Mas se ele morrer homossexual Ele irá para o inferno E quando um país despenaliza ou legaliza a homossexualidade É um país mal cheiroso É um país cujo mau cheiro de pecado chega até Deus Todo país que despenaliza ou legaliza a homossexualidade Torna-se Sodoma e Gomorra E não havia nem Deus Nem profeta em Sodoma e Gomorra Antes do primeiro desfile homossexual nos Estados Unidos em 1970 William Bran não já tinha deixado a cena E o próprio Deus não se atreveu a descer a Sodoma e Gomorra A despenalização ou legalização da homossexualidade num país É uma abominação e uma maldição para todos os habitantes desse país Um Estado não deve despenalizar ou legalizar a homossexualidade Um pai não deve dizer Meu filho Uma vez que queres obrigatoriamente casar-te com a tua irmã Apesar da minha oposição Eu aceito Traga-me o dote Quando Adão e Eva pecaram A sua maldição estava sobre as águas As plantas Os animais E toda a terra E quando um homossexual atua numa nação A sua maldição está na cabeça de cada habitante dessa nação Agora ouçam bem isto Durante as eleições Muitos candidatos recebem dinheiro e apoio de homossexuais Para despenalizar ou legalizar a homossexualidade Caso eles sejam eleitos E eles partilham convosco o dinheiro da homossexualidade Não amam a facilidade Mesmo as roupas usadas são tecidos ungidos para a transferência da homossexualidade Tenham cuidado Se os líderes da vossa religião Ou nação Aceitarem a homossexualidade Então vocês também a aceitaram É por isso que durante uma eleição O primeiro juramento de um candidato É dizer Tal como o presidente Vladimir Putin Que a homossexualidade nunca será despenalizada ou legalizada durante o seu mandato E um presidente que se recusa a despenalizar ou legalizar a homossexualidade no seu país É um dom de Deus E se vós não fizerdes a pergunta aos vossos candidatos durante as eleições As vítimas serão vós E os vossos filhos E vós sereis culpados perante Deus Quando esse senador Deputado Ou presidente Despenalizar ou legalizar a homossexualidade Homossexualidade Se não lhes fizerdes a pergunta Serão eles que irão fazer a pergunta aos vossos filhos e netos na escola E em concursos e candidaturas a empregos A homossexualidade será então a condição para os vossos filhos e netos conseguirem um emprego Ou passarem num concurso Se não lhes fizerdes a pergunta Saibais que depois de despenalizarem ou legalizarem a homossexualidade Vós também sereis culpados E Deus não considerará todas as vossas manifestações e declarações para condenar a decisão deles Depois serão mostradas cenas homossexuais nas vossas televisões Eles ensinarão a homossexualidade em jardins de infância e escolas primárias As vossas pequenas crianças inocentes e indefesas Eles irão ensiná-las a praticar a homossexualidade E a vós Eles dirão que se bateis o vosso filho de 7 ou 10 anos de idade por ser homossexual Irás para a prisão E alguns cidadãos serão presos e levados à justiça por comentários homofóbicos E mais tarde Eles dirão que os rapazes podem vir à escola vestindo-se de regata feminina e saias E um casal de homens adotará o vosso pequeno menino E faloam vestir-se de regata feminina e saias E de leão para chamar mamã a um homem E o culpado perante Deus sereis vós Vós não herdastes a homossexualidade Não dê a homossexualidade como herança aos vossos filhos Não façais mal à terra Colocar uma criança entre dois homens É um crime perante Deus E estas crianças serão introduzidas a práticas homossexuais e educação E podem tornar-se homossexuais Como um esquerdino que pode tornar-se um destro E assim, quando vós vedes uma criança entre dois homossexuais Ou duas lésbicas É uma criança em perigo E vós tendes a obrigação perante Deus de tirá-la de lá Não se legaliza uma abominação E se deve-se legalizar a sodomia Porque haverá sempre homossexuais na terra Também deve-se legalizar as drogas Porque haverá sempre pessoas viciadas em droga na terra Agora, saibam que o pecado de Sodoma não era inospitalidade E Sodoma não era uma cidade onde vivessem outras pessoas que não eram homossexuais Não era uma cidade onde os homossexuais sodomizavam aqueles que não eram homossexuais Não O que foi então? Eis a revelação que eu recebi do anjo e o cordeiro de 24 de abril de 1993 Quando eu não acreditava na existência de Deus Após o dilúvio Não havia algum homossexual e lésbica na terra A terra estava pura Depois os homossexuais começaram a nascer na terra Em seguida Os homossexuais queriam a sua bandeira O seu modo de vida que toda a terra tinha de aceitar Eles queriam fundar as suas sinagogas Mesquitas Igrejas Asherãs E templos Eles são demônios O tipo de pessoas que procuram a Deus nas religiões Livros sagrados E profetas mortos E que não podem acreditar no profeta vivo do tempo deles Para serem salvos São pessoas que vêm ou da nebulosa de caranguejo Como os jogadores de futebol e artistas musicais Ou da nebulosa de serpente Como os líderes políticos e religiosos Como eu mostrei em Cacu capítulo 138 Os homossexuais e lésbicas que estavam começando a nascer na terra Foram mortos Porque os habitantes da terra não queriam mais um outro dilúvio A terra inteira era como a Chechene Recentemente Foi perguntado ao presidente da Chechene Senhor presidente É dito que o senhor está a matar todos os homossexuais do vosso país E o presidente respondeu Eu juro que não há homossexuais no meu país Assim Após o dilúvio Qualquer homossexual ou lésbica foi caçado e morto como a na Chechene Até Deus falar através de um profeta chamado Atabia ou Abetar E foi este profeta Atabia que profetizou o nascimento de Sodoma Uma cidade de refúgio para os homossexuais e lésbicas da terra Afim de não derramar mais sangue Porque a terra estava sob a graça como está hoje A palavra do profeta Atabia Sodoma e Gomorra vieram à existência na terra onde já vivia Ló Sobrinho de Abraão Deus separou então aqueles que eram homossexuais daqueles que não o eram E ninguém foi autorizado a deslocar-se de um território para outro E a dormir lá Assim Sodoma e Gomorra foram duas cidades de refúgio criadas para cada homossexual Ou lésbica Na terra E para se vingarem Os habitantes de Sodoma e Gomorra Sodomizariam qualquer estranho que viesse à sua terra E que queria passar a noite lá E os habitantes da terra clamaram a Deus O que eu estou a dizer? Eu não o li nem ouvi em lado nenhum E se esta revelação já existe augures? Eu não sei Isto é de acordo com a revelação que eu recebi do Cordeiro que falou a mim em 24 de abril de 1993 No passado Houve cidades de refúgio como Hebron em Israel Foi em Hebron que todas as pessoas em perigo encontraram refúgio E foi neste sentido que Sodoma e Gomorra foram criadas para homossexuais Era o Gayland A nação dos homossexuais com a sua lei O seu emblema E a sua bandeira de arco-íris E aí Eles poderiam organizar os seus desfiles e carnavais homossexuais O povo da terra chamou ao país deles Sodoma Mas eles próprios chamaram ao país deles Gayland É como o Vaticano hoje Vocês chamam-lhe Vaticano Mas Deus chama-lhe Sodoma E depois de a serpente humana ter feito a vontade de Satanás no Éden Satanás disse-lhe Tu és uma serpente E sobre ti edificarei a minha igreja E Satanás deu-lhe as chaves e o poder dos reinos da terra O nome e a localização do Vaticano estão ligados a este adivinho serpente Foi aí que esta serpente morreu O Vaticano, do latim, vatic, anus É o cemitério da serpente Pai dos sodomitas da terra E vocês sabem que os mosteiros, seminários e conventos católicos São creches para homossexuais e lésbicas E muitos padres saem de lá com graves crises sexuais E as suas vítimas São meninos pequenos A começar pelos meninos do altar A sede da sodomia na terra É a pequena cidade do Vaticano E o Papa é o seu padrinho Tal como os esquerdinos Os homossexuais nascem em todas as nações Raças, e línguas da terra Desde todas as civilizações Não existe mais homossexuais na Europa do que em África Mas a cidade do Vaticano foi fundada como Sodoma e Gomorra O Vaticano é o lugar na terra onde há o maior número de homossexuais O Vaticano é um lar para homossexuais É o refúgio de bispos e cardinais homossexuais E os conventos são refúgios para lésbicas O Vaticano é um compartimento de predadores sexuais Mais de metade dos líderes católicos no Vaticano é homossexual E eles são os maiores defensores do celibato E o Papa disse em 2013 Se alguém é homossexual e ama a Deus Quem sou eu para o julgar? E disse que de 1963 a 1978 O Papa Paulo VI foi rodeado por bispos e cardinais homossexuais E alguns fazem comentários homofóbicos E defendem o celibato Afim de esconder a sua homossexualidade Para eles Há problema quando a sodomia diz respeito a um rapaz menor E eles falam, por conseguinte De pedofilia A pedofilia é quando um parceiro homossexual é menor de idade É sodomia num menor de idade Homossexualidade e pedofilia São como o sino católico e o grito do moezim São duas faces da mesma moeda E alguns padres dizem Fizemos um voto de celibato, não de castidade Nenhuma perseguição ou humilhação poderia remover a homossexualidade da terra E no século VI Foi promulgada uma lei Dizendo que qualquer um culpado de homossexualidade Terá os seus testículos amputados E se ele o fizer uma segunda vez Ele terá os seus genitais amputados E se ele o fizer uma terceira vez Ele será queimado vivo Isto foi aplicado Alguns homossexuais e lésbicas foram queimados vivos Mas isso não tirou a homossexualidade da terra Além disso As primeiras vítimas desta lei Foram dois grandes prelados católicos Em 542 O Monsenhor Isaías de Rhodes E o Monsenhor Alexandre de Diospolis Foram apanhados no ato de sodomia Eles foram amputados os seus genitais E arrastados pelas ruas de Constantinopla para servir de exemplo a todos os prelados ímpios Predadores sexuais E o castigo contra os homossexuais continuou em todo o mundo Até ao século XX Em 1750 Bruno Lenoir E Jean de Oth Apanhando-os no ato de sodomia Foram queimados publicamente em Paris A prisão O conhecimento de Deus Ou dos livros sagrados das religiões Exorcismos Iogas Dharmas Pilares e Sacramentos Foram utilizados como terapias contra a homossexualidade sem nunca derrotarem Houve poderosos reis homossexuais na terra Louis XIII de França Eduardo II da Inglaterra Califa Al-Ali de Bagdade E Abur-Aerah Um companheiro do profeta Maomé Era um homossexual E Maomé aconselhou-o a fugir para escapar da multidão que o queria matar por causa da sua homossexualidade Mas por que todo este ódio contra os homossexuais? É porque a homossexualidade é a presença demasiado forte da serpente no sangue do homem No mês passado, com o meu amigo, o Dr. Jean René Vimos uma cobra passar longe de casa Imediatamente o meu amigo Jean René começou a procurar um pau E eu disse Queres matá-lo? Mas o que ele fez? E eu perguntei à minha mulher Querida O que farás a um homossexual esfomeado que te pede água para beber? Ela disse Não lhe vou dar ouvidos Eu não sou homofóbica Mas não gosto de homossexuais Vocês veem E por natureza, todo homossexual é prudente A paz e a longa vida de uma serpente Reside na sua prudência Quando os homossexuais escondem-se Há menos crimes homofóbicos Na França, em 2012 Houve mil novecentos e setenta e sete crimes homofóbicos Mas em 2013 Quando os homossexuais quiseram desfilar Houve três mil quinhentos e dezessete crimes homofóbicos E em 2014 Quando eles se esconderam Haviam apenas dois mil cento e noventa e seis crimes homofóbicos Notem que ninguém odeia os esquerdinos Ninguém odeia os hindus que vão para o Cumbimela Ninguém odeia os muçulmanos que vão em peregrinação amica Mas por que é que todo ser humano odeia a cobra e o homossexual que passa em silêncio? Deus disse Eu colocarei uma separação entre ti e a mulher Entre a tua posteridade e a sua posteridade Um homossexual que passa É uma cobra que passa E uma cobra perto da tua casa É um vizinho homossexual Não importa a época Haverá sempre homofóbicos na Terra E todo ser humano normal É involuntariamente um homofóbico Mas ele tem de se conter da sua homofobia Tal como o homossexual tem de se conter da sua homossexualidade Sob a graça no Éden Deus não matou a serpente E tu também, sob a graça Tu não deves matar um homossexual No seu ódio contra os homossexuais Saiba que não foi por causa da homossexualidade que Deus confundiu as línguas na Terra Não foram os homossexuais que mandaram crucificar o Senhor Jesus Mas os religiosos Os homossexuais não desfilam com imagens e representações divinas E perante Deus Os encontros do Islão Cristianismo Judaísmo Hinduísmo Budismo Jainismo Confucionismo Taoísmo Shintoísmo Shintoísmo E Siquismo São como os desfiles de homossexuais Mas tu homossexual Isso não é uma desculpa Tu continuas a ser uma serpente E quando tu dizes Não somos responsáveis pela homossexualidade porque não escolhemos ser homossexual Saiba que os viciados em droga também dizem a mesma coisa Quando dizes Quem escolheria ser homossexual para se meter em tantos problemas Saiba que o viciado em droga também pensa assim Um homossexual é uma pessoa que encontra prazer na homossexualidade Tal como o viciado em droga encontra prazer nas drogas Tu não és responsável pela tentação Mas és responsável pela ação que tomarás E se morreres um homossexual Irás para o inferno A pessoa que comete suicídio não é responsável pela tentação de cometer suicídio Mas ela é responsável pelo ato E qualquer pessoa que cometa suicídio Irá obrigatoriamente para o inferno Até a tua morte A tentação da homossexualidade será a tua luta E tu deves derrotá-la E o homossexual ou a lésbica que me escuta Ou lê, deve dizer Ó Deus, tenha misericórdia de mim Claro que, se um homem não tivesse ido a uma mulher Eu não teria nascido Ó Deus, foste tu que me criaste E és tu que tens o poder de libertação e transformação Liberta-me Eu quero ser liberto Eu não quero corromper a terra e acabar no inferno Mas se tu recusares e morreres na homossexualidade Irás para o inferno Mesmo que sejas morto por causa da tua homossexualidade Irás para o inferno Em 24 de abril de 1993 Eu fui ficar de pé nas águas com o anjo e o cordeiro E foi por causa do poder da palavra do cordeiro O conhecimento da verdade As terapias e rituais Os jejuns e orações As meditações profundas As boas obras E todos os siogas juntos Não puderam dar-me o poder de ir ficar de pé nas águas E assim é que as pregações e leituras do livro sagrado de uma religião Nunca libertaram ninguém da homossexualidade O Kumbimela Os banhos rituais no Ganges O Bagmati E o Sarasvati Nunca libertaram ninguém da homossexualidade As peregrinações américa E Israel Os rituais nos rios sagrados e montanhas da Ásia Nunca libertaram ninguém da homossexualidade Dezenas de fumadores disseram-me Profeta Eu era um escravo dos cigarros Apesar dos jejuns e orações E libertações e terapias O cigarro nunca me tinha deixado Mas assim que eu acreditei na tua mensagem E recebi o batismo O cigarro deixou-me para sempre Esta mensagem veio de Deus para todos aqueles que suspiram pela libertação de todas as formas de cativeiro Se dezenas de pessoas deixaram de fumar ao acreditarem nesta mensagem Então os homossexuais também serão libertos ao acreditarem nesta mensagem Antes de você batizar alguém Certifique-se apenas de que ele é sincero E que você mesmo não tem problemas espirituais E que você não se aproximou da sua própria mulher na noite anterior E a libertação virá Esta mensagem tem libertado muitas pessoas da homossexualidade sem qualquer esforço E eu tenho a convicção de que este capítulo Cacu capítulo 143 Conduzirá muitos homossexuais a Deus É a resposta de Deus para a libertação de todos aqueles que se encontram no cativeiro E que sofrem da homossexualidade Este capítulo Cacu capítulo 143 É a maior coisa que vós podeis oferecer a um homossexual Tal como a serpente não conseguiu resistir ao domínio do diabo no Éden Da mesma forma Nenhum homem pode libertar-se do domínio da sodomia Mas é Deus ele mesmo que lhe enviará uma libertação do céu A decisão de um humano não pode libertá-lo da homossexualidade Mas a palavra em um idioma desconhecido do cordeiro Que me apareceu em 24 de abril de 1993 pode De acordo com a promessa de Deus a Daniel há 2500 anos Que disse Vai Daniel Pois estas palavras em um idioma desconhecido Estão fechadas e seladas até ao tempo do fim Muitos lê lasão E serão purificados Branqueados E refinados E nenhum dos ímpios as compreenderá Deus não pode condenar a homossexualidade E deixar o homossexual morrer na homossexualidade Deus deve enviar uma solução para salvar cada homem que deseja ser liberto da homossexualidade E esta solução hoje Não pode ser a morte de todos os homossexuais na terra Dentre os homens em cada nação Há uma posteridade que odeia os homossexuais Enquanto há outra posteridade que os compreende E também Dentre os homossexuais Há uma posteridade que sofre desta condição sodomita Esta posteridade estava na multidão que me apareceu na visão de 24 de abril de 1993 Esta posteridade é uma escrava desta condição Mas ela sabe no fundo do seu coração que não é um estado normal Enquanto que há outra posteridade satânica que se orgulha da homossexualidade E esta posteridade satânica escolheu Jerusalém como a capital da homossexualidade Israel é a terra prometida da homossexualidade Mas em 2015 Inchei Xilicel Um profeta de Israel Matou uma lésbica judia de 16 anos E esfaqueou outros 5 homossexuais durante o desfile homossexual em Jerusalém Para mim Israel ainda é ocupado por pessoas que a humanidade acredita serem judeus Mas que não são E em cada desfile homossexual em Jerusalém Abraão e Davi Ben-Gurion choram e viram-se nas suas sepulturas Davi Ben-Gurion Davi Ben-Gurion não sabia que ele estava a lutar para que os homossexuais desfilassem em Jerusalém Sob a alta vigilância da polícia israelita Israel traiu Davi Ben-Gurion Israel chega ao ponto de patrocinar desfiles homossexuais no estrangeiro E é o cheiro de Israel que corrompe o mar Mediterrâneo e as nações árabes Israel significa casada com Deus Israel estava casada com Deus E Deus tinha colocado ela numa terra no oriente E tinha colocado nações árabes à sua volta como uma seca Para que ela não se prostituísse com a América e as nações impuras da Europa Mas ela disse a Deus Eu já não te quero Eu quero ser uma nação secular Eu quero ser uma lésbica E como Israel Deus criou a terra e as riquezas da terra E posne-la o homem E o homem rebelou-se contra Deus E para eles não ouvirem o que o profeta vivo do seu tempo lhes diria da parte de Deus Cada nação disse a Deus Oh Deus Eu já não te quero a ti as tuas leis Eu quero ser lésbica Eu quero ser um Estado laico Em 2016 Onde quer que eu fosse levado A polícia ou ao tribunal Foi me perguntado Onde estão os teus documentos Eu mostrava o meu bilhete de identidade E eles diziam Não Os teus documentos de igreja E eu respondia Que documentos de igreja Quem me vai dar que papel de igreja Vocês são um Estado laico e estão a pedir-me documentos de igreja Então já não respeitam o seu próprio compromisso com o laico Laicismo Vocês veem No princípio Deus conduziu a terra através de profetas Adão Abel Abraão Isaac e Jacó Eram profetas E depois do profeta Moisés Veio o profeta Josué Depois profetas Até o profeta Samuel E depois Deus foi rejeitado pelos homens E depois foram reis designados por alguns profetas Depois Deus e os profetas foram definitivamente expulsos da vida cotidiana da humanidade E agora Os governantes da terra são os políticos bebedores de uísque que nada sabem de Deus E que não tem em consideração por Deus com o povo deles Por exemplo Profetizar que alguém será presidente da república Isto deve ser feito muito antes do anúncio das candidaturas Mas quando os candidatos são conhecidos Isso já não se chama uma profecia Mas uma previsão ou uma lotaria E isto Os presidentes das nações e o seu povo não sabem E são eles que governam a terra E despenalizam e legalizam a homossexualidade com o seu povo Para que as maldições cheguem à terra E os homossexuais desfilam nos seus países Indo ao ponto de justificar a sua homossexualidade com a Bíblia Davi e Jonathan não eram homossexuais Como também as folhas de Apocalipse 22 versículo 2 não são ervas de droga A boca de Deus É apenas os profetas E nenhum profeta uma vez disse que Davi e Jonathan eram homossexuais Os esquerdinos constituem cerca de 10% da população mundial Mas vejam como os esquerdinos sofrem Os puxadores de portas à direita Tesouras Anéis de casamento Relógios Alavancas das mudanças de carro à direita Em África As crianças esquerdinas estão tão traumatizadas Que muitas delas acabam por se tornar destras O mundo é feito para os destros E os esquerdinos têm de se adaptar Mas será que os esquerdinos desfilam em Jerusalém como vocês o fazem? Eu que vos falo Sou negro Não sou responsável por isto Mas eu sei que Deus não é negro E a imagem de Deus não pode ser um negro africano Mas há uma maldição na posteridade de Cano Egito que o fez Adão não era negro Este é o sofrimento dos filhos de Deus no meio dos homossexuais Não há homossexuais no céu Deus não criou algum homossexual no céu E na terra A ajudante que Deus deu ao homem não foi um homem Mas uma mulher Deus criou o homem à sua própria imagem E como Deus não era homossexual O homem não podia ser homossexual Mas a homossexualidade foi passada da serpente para o homem A homossexualidade começou com a serpente e a sua posteridade E, através da serpente, esta semente de homossexualidade entrou no mundo E quando tu vais com a tua mulher e a deixas subir sobre ti como se ela fosse o homem Tu és a semente da homossexualidade Quando colocas a tua boca aos genitais do teu cônjuge Tu és a semente da homossexualidade Quando tu usas tatuagens Tu és a semente da homossexualidade Quando tu, um homem, usas brincos Tu és a semente da homossexualidade Quando colocas a tua mulher, que é um ser humano Na posição de uma cadela para aproximares-te dela Tu és a semente da homossexualidade Aproximar-se de uma mulher por trás Quer seja sodomia ou não É a semente da homossexualidade Isso chama-se uma posição de animal E esse animal é a serpente que estava no Éden E Deus vê-vos como homossexuais Ser culpado em parte é ser culpado em tudo Que a seja pelos genitais ou pelo ânus Vós sois culpados Quando a lei diz que não se deve subir a vedação de alguém à noite Se você for apanhado a subir para entrar ou para sair Vós sois culpados Colocar uma pessoa na posição de uma cadela para dormir com ela É um ato muito satânico É a prova de que vocês venham da nebulosa de caranguejo ou de serpente E que o seu fim é o inferno eterno de Naraka Tu podes nascer e ter uma atração homossexual Mas nascer com uma deficiência não significa que essa deficiência seja normal Moisés é o profeta reconhecido pelo judaísmo, cristianismo, islão E Deus disse à humanidade através da boca do profeta Moisés Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher É uma abominação Deus disse Se um homem deita-se com um homem como deita-se com uma mulher É uma abominação Ambos devem ser mortos E o sangue deles deve estar sobre eles E na mesma Bíblia está escrito A ira de Deus é revelada do céu contra as lésbicas e os homossexuais A Bíblia diz Não se enganem Nem os transexuais Nem os homossexuais herdarão o reino de Deus Deus condena a homossexualidade E os céus, a lua, as estrelas, os santos anjos E tudo o que Deus criou Condenam a homossexualidade No entanto Os homossexuais orgulham-se disso E realizam desfiles numa atmosfera festiva Para atrair a ira de Deus sobre os habitantes da terra Os homens casam-se com os homens E as mulheres casam-se com as mulheres A Miss América 2005 é uma lésbica E ela casou-se com uma mulher E em 2015 O primeiro ministro de Luxemburgo casou-se com um homem E de 2013 a 2017 Só em França Havia ocorrido 40 mil casamentos homossexuais Mas face a isto O que diz Cacu Filipe A boca de Deus O profeta vivo do seu tempo Qual é a vontade de Deus para a humanidade relativamente à homossexualidade? A revelação é o regresso dos homossexuais à terra deles E, portanto, o renascimento do estado de Sodoma perto do Mar Morto O que era vontade de Deus na antiguidade Antes da lei de Moisés É o que é hoje vontade de Deus Quando Satanás e os seus anjos desobedeceram a Deus no céu Deus separou-os dos santos anjos E o seu lugar já não se encontrava no céu No entanto Foi Deus quem os criou desta forma E na terra Quando o homem desobedeceu a Deus O seu lugar já não se encontrava no jardim do Éden E Deus separou a posteridade da serpente da posteridade de Adão A separação das águas da terra Da luz Da escuridão Deus separa-as sempre E neste tempo de restituição e separação Se não há uma nação sodomita É toda a terra que se tornará Sodoma E que Deus queimará com fogo Houve uma época em que o mundo estava nas mãos dos judeus Os Rothschilds e Rockefellers governaram a economia mundial E face ao antissemitismo A nação judaica nasceu em 1947 E o mundo está agora nas mãos de homossexuais E nenhum homem Nem mesmo um homem religioso como o arcebispo Desmond Tutu Pode receber um prêmio Nobel ou uma distinção internacional Se ele é contra a homossexualidade Um Estado ou um político não pode ter o apoio da comunidade internacional Ou o favor de doadores Se ele é contra a homossexualidade E perante a homofobia Deve haver uma votação na ONU como havia para Israel E um Estado homossexual deve renascer na sua antiga terra de Sodoma E a ONU e o Banco Mundial E todas as principais instituições internacionais apoiam os homossexuais Mas a vontade de Deus para a terra hoje É o nascimento de um Estado homossexual na antiga terra de Sodoma Face à segregação racial na América Nasceu um Estado em África, a Libéria Se hoje a estrela amarela tem uma terra O triângulo rosa também deve ter uma terra Tenham uma identidade O que vocês precisam Não são os gay prides Desfiles de homossexuais Parem com os seus desfiles de homossexuais O que se precisa não são movimentos Ou homo monumentos aqui e ali Mas o regresso à sua terra como os judeus O nascimento de um Estado em que você caminhará sozinho sem ser perturbado Assim como os homossexuais e lésbicas católicos têm em o Vaticano Os mosteiros e conventos É assim que os homossexuais da terra que se recusam a regressar a Deus Devem também ter a sua nação Deus é Deus da separação Separem o trigo do joio E depois ninguém fará mal a um homossexual E a terra ficará em paz Esta é a vontade de Deus para a humanidade relativamente à homossexualidade E se vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus Saibam que dito na Bíblia que a este momento Um profeta se levantará do meio de África de acordo com Mateus 25 6 Para cumprir o que estou a fazer E é esse profeta que dará a conhecer a vocês a vontade de Deus para este tempo No que diz respeito à homossexualidade E este profeta Sou eu que falo a vocês Há um só Deus no céu E deve haver um só profeta na terra Para a salvação Os cristãos dizem O sangue de Jesus purifica-nos de todos os pecados Já não precisamos de um profeta Os muçulmanos dizem O sangue das ovelhas purifica-nos de todos os pecados Não precisamos de um profeta Os hindus dizem O Deus Shiva toma sobre si todos os pecados do mundo E purifica a humanidade de todo o pecado Não precisamos de um profeta Mas o que diz o profeta vivo do seu tempo O cristão acredita que Deus é um cristão E que todos os outros irão para o inferno O hinduísta acredita que Deus é um hinduísta O budista acredita que Deus é um budista O árabe acredita que Deus é um muçulmano E que todos os outros irão para o inferno E em 1998 Os árabes disseram aos migrantes negros muçulmanos na Líbia Como vês Moisés e o judaísmo É para os judeus Maomé e o islão É para nós os árabes O Alcorão está em árabe As orações do islão estão em árabe E tu Olha para tua pele Tu já estás queimado A que paraíso irás com isto? Cada líder religioso esculpiu um deus na sua mente E colocou-o sobre um altar chamado igreja Templo Ou mesquita E convida todos a virem adorá-lo Eles desprezam uns aos outros E, no entanto, estão todos nas mãos do mesmo satanás É como um americano negro que finge ser branco E despreza os migrantes negros É como um cristão puro que diz Não sou cristão Enquanto Shafur dá no cristianismo em versículos e doutrinas bíblicas E atributa-se com os versículos bíblicos E ministérios E profecias Dizendo Não sou cristão Eu nunca li um versículo bíblico Mas a Bíblia fala de mim em tais e tais versículos ou profecias Essa é a semente da serpente e da homossexualidade Deus tem um único plano de salvação para todos os habitantes da terra em cada geração E é através de um profeta mensageiro vivo que ele dá a conhecer este plano E depois de uma geração Quando vem outra geração Deus envia outro profeta com outro plano de salvação E os profetas mensageiros são únicos na sua geração Nunca dois Duas arias não voam juntas E para esta geração Em 24 de abril de 1993 Eu recebi a visitação de um anjo e de um cordeiro E o cordeiro falou-me num idioma desconhecido E deu-me uma mensagem em cumprimento do clamor de Mateus 25 6 Que é uma profecia da Bíblia Para que qualquer que crê em mim não pereça Mas tenha a vida eterna O cordeiro de 24 de abril de 1993 E é responsável pela minha missão E por tudo o que eu tenho revelado A mensagem de um profeta é o assim diz o Senhor E toda a minha mensagem E as minhas ações São o assim diz o cordeiro de 24 de abril de 1993 Que é o Senhor Deus Ele mesmo Esta mensagem é Deus impresso para as virgens de Mateus 25 6 Para torná-las conscientes Para libertá-las E para lavá-las de todas as impurezas A mensagem e o noivo são um Por isso está escrito Eis o noivo E não Aí está o noivo É por isso que está escrito Saiam E não E dêem Saiam E venham ao seu encontro E quando o clamor soar Os membros do Islão Cristianismo Judaísmo Hinduísmo Budismo Jainismo Confucionismo Taoísmo Xintoísmo E Siquismo Irão ouvi-lo E escolher entre a sua religião para o inferno E o profeta vivo do seu tempo para o paraíso eterno de Deus E depois de mim Quando um profeta vier com alguns mistérios e operar sinais e maravilhas Perguntam-lhe como Deus lhe apareceu E o que Deus lhe revelou na sua chamada e comissão Também Após era do leão A era do bezerro E era do homem Era da águia E estamos Portanto Na era da águia E eu não acredito que hoje Deus enviará um profeta que nunca tenha visto uma visão em plena luz do dia com seus olhos abertos Não estou a falar de visão noturna Quando se dorme Mas em plena luz do dia Sentado ou em pé com os olhos abertos Uma águia que só pode ver à noite é uma coruja E no ministério de um profeta Ele destacar-se-á dos falsos profetas E um dos maiores acontecimentos do meu tempo foi a doença do coronavírus E vocês viram como eu profetizei sobre isto 18 anos atrás Em 20 de outubro de 2002 Com precisão Dizendo como as pessoas andariam sem se tocarem Como as pessoas se cumprimentariam sem apertar as mãos Como as escolas seriam fechadas E as virgens de Mateus 25 São os discípulos do profeta vivo do nosso tempo E estas virgens espalham a mensagem enquanto o profeta Cacu Filipe ainda está vivo As virgens sábias são os santos que têm o seu coração voltado para as coisas espirituais Até a sua morte A preocupação das virgens sábias sempre será a vitória sobre o pecado E a expansão da mensagem Ao ponto que os pagãos as chamam pelo nome do profeta do seu tempo Enquanto as virgens tolas são aquelas que têm o coração voltado para os cinco sentidos da carne E para as coisas carnais E eu decidi que até 24 de abril de 2021 Toda pessoa batizada que tenha deixado a mensagem e que não tenha voltado Nunca mais deve regressar E a partir desta data de 24 de abril de 2021 Quem quer que deixe a mensagem durante um ano nunca mais deverá regressar E com o progresso da mensagem Foram-me feitas várias perguntas difíceis Por exemplo Durante o culto Podemos sentar-nos em tapetes ou esteiras como fazíamos no hinduísmo Budismo Ou no islão Após a morte Os nossos corpos podem ser cremados Podemos doar os nossos órgãos ao hospital quando morrermos E eu respondi a todas estas perguntas Em uma época Não importa o lugar no mundo Devemos ter o mesmo profeta e a mesma fé Mas um paraíso onde há somente induz a cantar Ari Krishna É o paraíso dos homossexuais Um paraíso onde há somente muçulmanos a cantar versos do Alcorão a Alá É o paraíso dos homossexuais Um paraíso onde há somente cristãos a cantar louvores a Jesus É o paraíso dos homossexuais Um paraíso onde há somente budistas a cantar mantras a Buda É o paraíso dos homossexuais Mas abençoados são aqueles que amaram o meu dia O anjo disse a um profeta no céu Quando estavas vivo na terra Todos aqueles que te amavam e todos aqueles a quem amavas Deus deu-te Devido a minha mensagem Muitos conheceram a prisão Muitos perderam o seu emprego O seu casamento A sua escola O amor dos seus pais E o seu futuro na terra Eu fiz algumas pessoas infelizes na terra Mas abençoados no céu Na cidade celestial Onde o cordeiro de 24 de abril de 1993 é a luz Você acabou de ouvir Cacu capítulo 143 Oráculos do profeta Cacu Filipe Sobre a homossexualidade A mensagem do profeta Cacu Filipe Está em mais de 100 pregações Na versão escrita E áudio E mais de 20 entrevistas Em vídeo Vocês podem optar-nos gratuitamente no site www.filipecacu.org Ou na versão para telefones www.filipecacu.org 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 www.filipecacu.org